Música 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 Bora vai 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 Ah é desse aqui Volta, volta, volta pra dentro Eu vou atirar Atira nele Atira nele Tira nele Volta pra dentro Vai, vai, vai Atira, atira Vai Pegou, Renato, pegou, Renato Pegou Tranquilamos, cara, velho Meu Deus do céu Eu vou Eu vou chamar o Jota Não tem mais perigo, né? Não, não tem Tá fechadão Eles não conseguem abrir Eu vou chamar o Jota Tá E aí Com isso a polícia já deve tá chegando A gente vai chamar a polícia Ó, eu vou abrir um pouquinho Se vocês... Mano, eu tô armado aqui Ó, já, vocês perderam Aceita que perdeu Aceita que perdeu Deixa eu ver, quentão Eu quero ver o quentão Quentão Não, eu quero um mil 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 Mil, milzinho Jota Você vai nem acreditar, pai Os cateus adão do container Tá dentro do container Tá louco? Aham, é sério Não, vai prender eles agora, pai Não, calma Pode pegar a arma, pai Pai Viado, ó Seguinte Vou deixar você dar só uma respiradinha Cadê o moleque que tá passando mal? Olha lá, olha lá O cara aqui atrás Tá, o outro Vai lá pra trás Lá no final do container Vai, não Você vai lá no final do container Não, esse daqui, ó Desce aí Esse grandão Você vem aqui Você tá Somando uma respiradinha Empurra aí Júlio empurrar O que é isso? Não, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai botar o boto dentro do container? Correta! Correta! A Doni é assinatando dinheiros BRL e R$2. Salve a Doni! Mande salve o carro do container e Civic ou Golf. Ô, louco! Neste momento optamos por não revelar o rosto do invasor, pois queremos preservar a identidade do morador da casa. Tá bom, é o Gui. É o Gui. Mas você tá parecendo a turma do Didi, mano. Os três trapalhão. Tá me dando aí. Tá porra, viagem. Meu Deus. Ó, tô vindo até a batida já deles, ó. Ó lá, vamos lá, mano. Enfim, vai ser agora, hein. Meu Deus. Show de horror vai acontecer agora. Mentira, vai ser agora. Mentira. Gente do céu, vocês não estão ligados, mano. A felicidade que eu tô. Mentira. Meu Deus do céu. Deu a sorte do... O Márcio, você tava no trampo hoje, não tava? Então pode ir lá. Quem tá cuidando deles? O Boto. Boto! 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 Ó, não torna aqui no chão. Vixe. Olha isso aí. É agora, chegou a hora, moleque. Boto! Boto! Vai, ó. Vocês estão presos, viu? Ah, que dinheiro eu tô aqui dentro? Seu cu, viado. Vai se foder. Ó, o cara pegou eu. Seu cu, viado. Juro por dentro. Não, você tá brincando. Não, peraí. Ó, abre aí. Eu tô sem ar aqui dentro, pô. Não, 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 cara. Ah, não. Para, 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 para. Ó, os caras veem mais cinco lá de baixo. Para de graça, Boto. Para de graça, Boto. Para de graça, Boto. Eles estavam em quinze. Que porra é essa, Boto? Ó, abre aí, abre aí, Marcelo. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Arma, arma. Arma, arma, peraí. Mas tem ninguém. Só com eu, pai. Ó, ele tem luta corporal, veio 15, Renato. Olha aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Peraí, você tá me dizendo que você perdeu os caras, Boto? Pera aí, os caras estavam trancados! Eu estava desarmado! Veio um monte lá de baixo! Um monte! Os caras estavam na galera, uns 12 mais ou menos, eu contei! Nós trocamos um soco aqui, ó! Aliás, para, mano! Olha a masca aí, Marcelo! Ah, velho, não acredito, mano! Tinha uns 15! Tinha uns 15, juro, Marcelo! Não ia mentir, tá ligado? Nós trocamos um soco, velho! Quando eu vi, eles me pegaram por trás e eu falei, não, não, não sei o que, Renato! Ele, pá! Daí eu caí, pá! Ele levantei... Tum, tum! Posso ver? Que isso? Não, eu tô começando a entender! Eu não posso acreditar em mais nada que o Boto tá falando! Viado! Você mente? Não! O quanto que você mente? Estilo Boto! Quase nada! Veio 15 e a gente começou a trocar soco, mano! Olha a masca aí, Marcelo! Vai assim, Marcelo! Trocou um soco aí, ó! Juro, Marcelo! Ah, velho! Não acredito, Marcelo! Tinha uns 15! Tinha uns 15! Juro, Marcelo! Não ia mentir, tá ligado? Nós trocamos um soco, velho! Quando eu vi, eles me pegavam por trás e eu falei, não, não, não sei o que, Renato! Ele, pá! Daí eu caí, pá! Ele levantei... Tum, tum! Ponto, pera! Deixa você entender! Calma! Eu peguei a câmera deles! Dezoito! Eu tenho dinheiro um real! Aruan reage Dani Nobrega! Calma! E você o que acha que tem no cofre do Renan Fiorini? Eu nem vi isso aí! Eu nem sei o que que tem! Peraí! A câmera deles tá aqui comigo! Sim! Eu consigo ver essa imagem que tá aqui! Eu consigo pegar os caras, após os caras! Aí tem quantos lá de baixo? Quinze! 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 Quinze, cara! Quinze! Mas tá variando! Uma gangue! Uma gangue! Uma gangue! Tá variando, Renato! Não tem barco! Mas só se for a gangue do Rezende, filho! Ah, não! Não, tá variando, tá variando, tá variando! Marcos, já dá a voz de prisão já! Dá a voz de prisão já, Marcos! Ei! Olha lá! Pega! 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 Tira! Tira que eles estão numa galera! Tá variando! Ele tá variando! Ele tá variando! Que que é variando? Tá passada, tá passada! Delirando! Tá passada, tá passada! Márcio, Márcio, Márcio! Tá passada, irmão! Não tem ninguém aqui não, boto! O boto transpassou, filho! Transpassou! Transpassou! Qual tela aí? Não tem ninguém! Ah, o boto tá louco! Cadê os caras? Mas se tivesse quinze caras, já tava tudo... E o outro, a água não tá nem... É o barco dos deuses, então nem aqui! Muita coisa! E a água não tá nem em turva, assim, pra... Não, não, não! Não tem ondulação, né? Ondulação, né? É, não sair o boto! Quinze cara, boto! Quinze! Que tênis que é esse aqui? Deixa eu ver... Jaymão... Não! E o... Jaymão tem canal? Não! Não! Hum... Hum... Só se for tênis novo, hein? Caralho, ele tem uma foto com o MC Kevin! Que foda! Isso aqui é foda pra caralho! Não... Não... Ixi... BINGO! 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 É esse aqui! É! RELATOR! 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 Caralho! Ai, caralho! RELATOR! Masca, mano, muita gente! Olha aí! Eles derrubaram tudo no chão, lá! Boto, Boto! Boto! Presta atenção! Calma! 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 Mano! Recapitula! Tem certeza que era 15 cara? 15 pessoas... Eu acho que era uns sete... Não sei direito! Mas passou a noite inteira... Pera aí, pera aí. Não, pera. Você só tinha um trabalho. Passou a noite inteira. Era pegar os caras. Nós só tava com o Jota de policial aí. Ainda chegou o março. Acabou de sair do trabalho. Era só dar voz de prisão pros caras. Aprender por invasão de domicílio. A minha ameaçou que ia quebrar o meu carro. Agora tem que ver se não quebraram mesmo. E você deixa dois caras que estavam trancados se escapar. Porque eu nem ouvi o seu grito. Ô, mas lá eu tava lá dentro. Eu entendi luta corporal. Mano, eu vou falar real. Mas não deu um minuto, boto. Mano, eu acho que tivemos cinco caras aqui escondidos. Aqui embaixo. Ah, pera aí, pera aí. Era 15. Virou 7, agora é 5. Foi 7, agora é 5. Ah, eu não lembro. Era muita gente, mano. Aí daqui a pouco você tava sozinho. Mano, eu não tenho culpa. Ah não, boto. Ah não. Inadmissível, mano. Ah, e outra coisa. Aqui uma pista. O cara deixou cair isso aqui, ó. Quando correu, tava dentro do container. É, mas por que o cara tava com o dinheiro? Dinheiro? Não sei, mano. Eu só tô dando porque eu não quero que não é meu, entendeu? Por que o cara tava com o dinheiro? Por que que... Não, os cara é loucão, mano. Tava dentro do container, filha da puta. Ah! Os cara tinham oferecido o dinheiro pra ele e ele aceitou esse vagabundo. Que filha da puta. Fer 7 bits deu dinheiros BRLR 2 dólares. O boquinho, contando, é 2 mais 2 igual a 15. Mano, não sei. A hora que eu vi aqueles quatro vindo aqui de baixo correndo, velho. Viu aqueles quatro, pá, correndo. Porra, ele me pegou por trás. Ele te deu o dinheiro ou esse dinheiro caiu? Não, o dinheiro caiu. Mano, o que que eu vou fazer então? Pega esse dinheiro e já conserta lá as coisas. Não sei. Tá, o cara escapou. Não, eu vou falar a verdade. Não, é que... Tá, tá, a verdade, tá. Beleza, Boto. Beleza. É porque na câmera, na câmera, na câmera deles vai pegar tudo. Não, então, mano, é que é o seguinte. Tinha um cara lá passando mal lá dentro. Eles estavam, acho que, em três lá dentro. Tinha muito passando mal. Eles estavam em três lá dentro, mas foram dois. Mickey Maverick deu dinheiros BRLR 2 dólares. Salve, Mickey. Deu na prova de matemática. Sou eu tentando fazer alguma coisa de física. E, tipo assim, mano, eu fiquei com... Não com dó dele, mas eu pensei, mano, se ele morrer aqui dentro, é pior pro Renato, tá ligado? Pra dar um B.O. E eu não queria que, tipo... A gente desovava o corpo, tacava aí no igapó mesmo e já era. Correnteza leva. O cara morresse ali, entendeu? Tudo bem que tá errado. Você abriu? Não. Daí, mano, eu só ia dar uma frestinha. A hora que eu fui abrir, o cara chutou a porta, pegou na minha cara, o outro me catou por Taitinha gente aqui embaixo. Eles me pegaram ali, ia me pegar do mesmo jeito, mano. Quantos, cara? Ah, eu acho que uns três. Puta, mano, peraí, era quinze. Virou sete, virou cinco, agora é três. Tá difícil, mano. Eu não lembro, pô. Eu fui tanto soco, eu dormi na cabeça. Ah, bota, você tá se contradizendo total, irmão. Sério, tá, você tá mal. Não, só calma aqui. Aqui assim. Tá. Aqui, ó. Aqui também. Que que é isso? Foda, viado. Vai, fica... Eu vou passar mal. Eu juro, eu vou passar mal, viado. Eu não sou invasor. Eu sou invasor. Fala lá do mim. Você que tá administrando a galera. Não. Eu não sou invasor. E sabe que você pode ser meu amigo que você vai preso agora? Mas eu não sou invasor. Eu não sou invasor. Vou invadir... Nossa, mano, cheguei a chorar aqui agora, bota. Porra, puta que pariu, viado. Pra que? Eu não quero nada. Pode te levar agora pra delegacia, então? Pode te levar agora, eu dou meu depoimento. Pera aí, eu te deixo com dois caras presos. Mano, mas tinha gente aqui embaixo, juro. Juro. Era 15 e 7, agora daqui a pouco... Mano, era muita gente. Eu me confundi um pouco com os cavalos que estavam correndo. Não, dois estavam dentro do coiso. Que coiso? O cara chutou, pegou na minha cara a porta. Chutou, pegou a porta na sua cara. Não, juro, mano. Por favor, vê aí. Eu não tenho o que me mentir pra vocês. Eu tô com o CR. Conversar com o meu pai dorminho, boto. Mano, eu juro. Alguma coisa não tá batendo, viu, boto? Agora eu tenho uma pista pra vocês. Um dos caras, que a hora que ele me deu o som, que ele foi abrir a porta, ele tem uma tatuagem na mão também. Não sei se é uma pista pra você, tá ligado? É o Bruno, pô. Ele fez a tatuagem nova dele agora. Mano, juro, entrei em luta corporal. Esse aqui é bagulhinha, soltando a mão. Olha ali. Olha lá, Jota. Olha aqui. Olha aí. Olha aí, nego. Verdade, mano. Eu não ia deixar os caras fugir. Vamos lá, agora fechar o container, mano. Vamos, vamos, vamos. Caralho, que bosca, hein, mano. Ah, também o Jota demorou pra caramba. Ah, eu demorei. Eu demorei. E às vezes até é vergonha pra mim, porque o Márcio e o Jota... Não, porque... Sei lá. Não, era o Jmão e era também mais 14, né? Os 14. As duas éguas, a Sky, a Paçoca, o Bode, o Rambinho. Leila Marcondes deu dinheiro um real. Salve, Aruan. Reage aos dois últimos vídeos do Bruno. Bom, eu vou falar pra você que... Não vi nada, né, mano? Não vai ver. Se o Boto estiver mentindo, a Xerri... Vai pegar nas câmeras. Vai pegar nas câmeras. Eu não posso ver. Vale, mano. Desligar as câmeras agora e bora. Os Peste V8 Biturbo do Renan. AXERRI. 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 AXERRI.